Fala seus abasteados, tá começando mais um vídeo no canal, eu sou Bé, então roda a vinheta que dá pra ficar, ó, que tia, continua Bom gente, antes de começar o vídeo já deixa aquele like gostosinho pra tia, se inscreva no canal pra gente realmente crescer ainda mais E o que? Ative a notificação do sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, é especial de dois anos de canal, sim, exatamente, dia 3 de dezembro fez exatamente dois anos de canal Gente, eu tô muito feliz, porque eu achava que eu não ia durar nem quatro meses no YouTube, porque sempre, é, é, quando eu comecei a criar vídeo, conteúdo pro YouTube Eu falei assim, beleza, tenho dois temas pra gravar e agora, qual que é o terceiro? Só que daí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto E hoje a gente já tem mais de cinquenta vídeos no canal, então, tipo, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo Aí eu gostaria de agradecer de coração a quem compartilha o vídeo, a quem me ajuda a divulgar o canal, entendeu? Eu fico muito feliz quando alguém, tipo, me reconhece Ah, você é o pior que grava vídeo pro YouTube, mas não é bem assim que eles falam, né? Por exemplo, esses tempos atrás eu fui na parada gay de Londrina, daí, é, algumas pessoas falaram Titia, posso tirar uma foto? Titia, eu posso tirar uma foto? E, tipo, eu fiquei muito feliz, porque não é o Alisson que eles querem tirar a foto Tipo, é a Titia a que grava conteúdo pro YouTube E, tipo, isso foi muito gratificante Eles não me reconhecem do Facebook, eles não me reconhecem dos vídeos que eu posto no YouTube E, tipo, eu fiquei muito feliz Esses tempos atrás, também, um inscrito do canal me adicionou no Face E, tipo, falou que eu tinha ajudado muito ele, né? Aquele dia que ele tava bem numa bad, assim, tipo O amigo dele tinha acabado de falecer E ele falou que a única coisa que fez É... ele ri naquele dia foi os meus vídeos E é exatamente o objetivo do canal, sabe? Fazer com que vocês esqueçam do mundo por cinco minutinhos, sabe? Esqueça de tudo, só concentre nessa pessoa aqui Que não é nem um pouco bonita, mas Que consegue fazer vocês distrair um pouquinho É exatamente isso o meu objetivo aqui no canal Então eu gostaria de agradecer mesmo Gente, compartilha os vídeos Divulgue os vídeos Pra gente crescer realmente Eu penso assim, o canal não é só o meu, o canal é de vocês É... e é muito gratificante Eu gravo vídeo Eu fico muito feliz É uma coisa que realmente me desestressa total Bom, agora deixe de agradecimentos E vamos para o quê? Para a satisfação Porque eu acho que eu devo muita satisfação a vocês sim Né? Como vocês perceberam Aí... é... faz exatamente uns três meses Que eu tô gravando poucos vídeos Então eu tô postando poucos vídeos no canal Tipo... é... um vídeo a cada quinze dias É exatamente isso que eu tô fazendo Postando um vídeo a cada quinze dias É... bom gente Eu tenho uma folga na semana Então tipo assim Eu só folgo toda segunda-feira Então só dá pra mim gravar na segunda-feira Daí o que acontece É... chega segunda-feira eu tenho que ir no dentista Eu tenho que ir no médico Eu tenho que fazer não sei o quê Eu tenho que fazer não sei o quê Eu tenho que vir pra casa Tenho que bancar diarista Então tipo assim Né querida? Não dá pra mim gravar todos os dias O que eu vou tentar fazer é Começar a gravar tipo Pegar uma segunda-feira Já gravo tipo quatro vídeos Eu vou tentar Mas eu não garanto muito Eu não posso falar assim Vai ter vídeo toda semana Porque eu não posso garantir Mas pelo menos dois vídeos por mês Isso eu garanto que vai ter Eu acho que é a minha obrigação Então gente É... outra coisa também Que eu queria falar É a respeito Que muita gente tá me perguntando Alisson O foco do canal tá Tá desviando, né? Do caminho Antigamente eu fazia muito vídeo de comédia Falava muita besteira E tipo Realmente é algo que eu gosto E eu não vou parar de fazer isso Tá? Mas É... Eu tô vendo que o meu canal Tá tendo mais visualização Com Vídeos relacionados A saúde A... Saúde... Vamos dizer saúde Moda, beleza Uma coisa assim, sabe? Tipo O DIY do colar Teve mais visualizações O Lápis 6B Teve visualizações Comprinhas do mês Tá tendo bastante visualizações Então tipo assim Eu postei dois vídeos de maquiagem Tipo Teve uma Boa visualização Então eu percebo Que o meu canal Tá indo mais pra esse foco Isso não quer dizer Que eu não vou chegar aqui Postar um vídeo Falando, sei lá Sobre É... A próxima eleição do ano Pode ser que sim Entendeu? Eu não garanto muito Que eu Ah, só vou falar De vídeo de maquiagem Não Mas eu também Tipo Quero falar sobre maquiagem É... Quero incentivar vocês em alguma coisa Gente, então vamos para as novidades do canal Vai ter novidades sim em 2018 Pelo menos eu pretendo trazer mais novidades aqui pro canal Então, ó Terceirão Eu já acabei esse ano Então o que eu vou fazer? Vou fazer alguns cursos Não quero entrar na faculdade Porque eu pretendo É... Fazer um curso Que seja relacionado A minha faculdade Pra mim ter certeza Que é isso que eu quero Porque não adianta fazer uma faculdade E chegar daqui De seis meses E trancar a faculdade Porque não é isso que eu quero Não é mesmo? Então eu pretendo fazer alguns cursos E trazer esses cursos aqui Pro canal Mostrar o que eu aprendi O que eu não aprendi O que é bom O que não é Então é exatamente isso Que eu quero trazer pro canal Eu não sei ainda O curso exatamente Né? Que eu tenho outros cursos também Em mente Que poderia ser bacana pro canal Mas eu tô bem em dúvida ainda Mas de qualquer maneira Eu vou tentar trazer algum conteúdo Bacana pro canal É... Também, gente Quem me segue nas redes sociais Você que não me segue Bora lá me seguir nas redes sociais Ok? Bom É... Eu comecei a me montar Sim Eu estou virando uma drag queen Olha que legal Bom Então, tipo assim Eu tô aprendendo muita coisa com a minha drag Em questão de maquiagem Sabe? Em tudo Eu tô aprendendo muita coisa com ela Então, tipo assim A Néfera Sim O nome da minha drag é Néfera É uma homenagem A uma boneca da Monster High Porque Ela é uma boneca mais empoderada Sabe? Tipo Ela é mais Melhor que todo mundo E é exatamente Que eu quero passar pra minha drag Então, tipo assim Eu quero fazer Ao máximo É... O que eu puder melhorar Com a minha drag E trazer O canal E mostrar o que eu aprendi É exatamente isso Que eu quero Então, gente É... Eu conto com a ajuda de vocês Por favor Compartilhe os vídeos Pra gente crescer realmente É... Divulga nas redes sociais É... Eu acho que é isso, gente Muito obrigado A esses dois anos de canal Que vem o terceiro Quarto Quinto E ó Um beijo E até o próximo vídeo